Já suou os clarins de guerra nos quartéis de Humaitá. Os soldados de Ogum vão sair pra batalhar. Montado em seu cavalo branco, espada que brilha ao luar. Bandeiras desfraudadas, tambores a rufar. Ogum com seus soldados vai marchar. Ele é general, general da lei de Umbanda. General que vem pra vencer demanda, quer na terra, céu e mar. General, general, em cruz a sua espada. Pela Umbanda sagrada, Ogum com seus soldados vai marchar. Lalalalalala, lalalalalala. Hoje é dia de São Jorge, dia de Ogum. Felicidade a todos. Que as palavras de Ogum nos façam vencer sobre os nossos inimigos. Que faça a nossa cabeça ser melhor. Persistirmos aonde os outros desistem. Romper o obstáculo e atingir o objetivo. Ogunhe! Ogum vive! Ogunhe! E aí E aí E aí